Eu quero falar com você, isso, você mesmo, tá pensando em trocar de carro, gente? Então vem agora aonde? Movida pelo Horizonte, unidade de Antônio Carlos, uh, acelera, vem rápido, porque o Robson, gente, tem três condições sensacionais pra você, né Robson? É isso aí, Thiago. E pra você que tá buscando oferta, que tá buscando condição, hoje a gente traz três oportunidades pra vocês, três carros abaixo da FIPE. São quais, Robson? Isso aí, Thiago, Corolla GL Upper 2019, de R$ 99,500, só na movida, por R$ 97,900. Vem agora comprar o seu, mas tem mais oferta, não tem? Tem, Thiago, agora uma mega oferta, Cruze LT 1.4 Turbo 2020, aqui na movida, R$ 113,500, R$ 10.000 abaixo da FIPE. E a próxima oferta é qual? Sandero Intense 1.6 automático, R$ 72,500, aqui na movida, R$ 66,900. Tá vendo aí, né gente, a chance de renovar o estoque da sua garagem, e o melhor é, gente, um ano de garantia, isso mesmo, um ano de garantia, e lembrando que todos os carros têm laudo cautelar aprovado. Isso, e só aqui você tem PVA22 pago, e você passa qualquer valor em até 12 vezes. Isso mesmo, só aqui você passa qualquer valor do carro em até 12 vezes, nos cartões. Só aqui aonde? Seminovos movida, porque a vida é pra ser movida. Vem pra movida! Vem, 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 vem!